E aí O Império do Derno é ali? Quebra-mola Ai caramba Avisa antes Até tocou a mesma música de novo Medo agora do... Vou ter que dar uma parada aqui Para aqui, para aqui, para aqui Para aqui Para aqui Para aqui Para arrumar o ventilador Senão ele vai quebrar Onde é que é o ventilador? Aqui atrás de você Para na sombra aqui Vamos pegar MGC 491 Rodovia do Café IBR 146 Rodovia do Café Available aqui Vamos lá. Esse aí não sabe se quer ficar fora ou se quer ficar dentro. Tá pegando, sai dos buracos. Pois é, mas aí ele fica lá ou ele fica cá, ué. Lá tem mais buracos do que aqui. Atenção, bombada na via. Quebra-mola. Gelato italiano. Juruáia, 129 quilômetros. Juruáia? Juruáia. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O para-brisa tá sujo, porque tava chovendo, aí poeira Ah, que pena que não dá pra ver Esse é um tipo de lago, esse aqui, esse é alguma usina Uma represa, não sei, mas é muito bonito Domínio Cabo Verde Vai abrir, ó Tem algum lugar pra gente andar pra filmar? Eu já te falei, a gente tem que vir de lá pra cá De lá pra cá tem uma vista bonita Olha lá, os dois lados, ó Olha só Os dois lados Entra pra ver? Vê o que? Direito aqui Não, não, vambora O restaurante Opa, como é que nós sacode? O restaurante da Garça E o lago dos dois lados É um lago mesmo, deve ser uma represa Olha a esquerda, como é que é mais maior Agora não dá mais Só mato, 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 mato Deve ser alguma... Demos uma paradinha pra um lanchinho Tomar um cafezinho expresso Comer uma pamonha Miguel, pode partir, parte no meio. Mais um cafezinho, ó. São quase 5,40. E a gente tem essa vista aqui, ó. Tudo de bom, né? Parar pra tomar um cafezinho com essa vista. Fizemos uma pausa pra tomar um cafezinho. Deixamos a mesinha bem bagunçada. Essa é a vista que a gente tem na lateral da rodovia que a gente está. Saindo aqui a gente já tem, ó. Chamar Mazém do Porto. Essa paradinha que a gente fez. Armazém do Porto. Aqui tem pamonha. Que te copo! Paradinha bem... Bem simpática. Ali está a rodovia. Lá, a plantação de cana. Provavelmente pra... Pra indústria de etanol, né? Eles estão arrumando aqui parte da estrada. Na verdade, é só tapa buraco. Fica triplitando o celular. Não estabiliza nunca. Não estabiliza nunca. Eles ficam só tampando os buracos. Aí fica tudo desnivelado, né? É isso aí, gente. Vamos entrar no carro agora. Esperando o carro terminar de pagar lá. Pra gente poder... Pegar a estrada. Nós vamos pousar em Varginha hoje. Vamos voltar aqui, ó. Vire à esquerda em MGC 491. Rodovia do Café. O que você quer gravar? Não. Não quer ir lá embaixo? É lá na estrada. Ah, lá na estrada. Mas grava um pedacinho desse lago aí, ó. Deixa eu ver. Olha que lindo, gente. Que paisagem linda. Ah, você quer ir pra lá, né? Difícil de entender. É, difícil. Fomos falando isso desde o dia que a gente veio, a primeira vez. Onde que esse homem vai? Meu Deus do céu. Onde que você vai, criatura? Você não vai sair na estrada? Não sei. Onde você vai, Carlos? Ué. Não vai sair na estrada, não, Carlos. Senhor Jesus amado, dá-me paciência. Vamos ver na paisagem aqui, que é bonita. Vire à esquerda em MGC 491. Rodovia do Café. Esse carro. Pensei que saia na estrada, amor. Ah, mozão, dá um tempo. Vai aqui, ó. É, mas não é, não é a estrada lá, ó. Achei que era ali, ó. Não, não é que não. Estamos dando uma ré. Ó, tá entrando e saindo aqui o negocinho. Depois eu vejo. Agora sim, a gente vai poder ver o lago dos dois lados. Do jeito que eu queria ver na segunda-feira que a gente passou aqui. Ah, sim. Aqui no meio por cima, né? Isso. Pena que o vidro aqui tá sujo. A gente não limpou, choveu. A gente tá na estrada o dia inteiro. Olha lá embaixo, gente. Siga em frente por seis minutos para a MG 184 Norte. Rodovia Adolfo e Gel. Lá embaixo o lago, ó. Daqui a pouquinho fica bonito. O sol se corna lá embaixo, né? Se tivesse com o muro. E aí, quando é que tá isso? Quando é que tá? Deu lago. A gente viu dos dois lados. Eu acho que é a partir de agora, né? A gente vai ver o lago dos dois lados da estrada. É uma pena a imagem do aparelho não conectar o que a gente tá vendo. Porque a nossa visão... É muito bonita. É muito bonita, entendeu? Mas o aparelho não capta isso, tá vendo? Olha só esse trecho aqui, ó. Não capta isso. Olha que bonito. Lago dos dois lados. E a gente no meio. Legal, né? Essa é uma das belezas que a gente tem na estrada. Por isso que a gente gosta tanto de viajar. Guardar na nossa memória, né? Esses lugares bonitos. Vamos ali tomar um cafezinho pra desfrutar do lago. Verdade. Com uma pamonha. Tivemos uma pamonha. Peguei um salgadinho com suco. É isso aí, gente. Música 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.